Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Garbosa. Estamos aqui junto com a Garbosa e vamos começar agora mais um plantão BDA. Isso mesmo, o plantão BDA, ao vivo, a cores e em tempo real. Nesse exato momento eu acabei de falar com o nosso inscrito lá do Rio Grande do Sul, o Celso Luiz Fischer, pode procurar na aba Comunidade agora, tá? A camionete dele lá é uma Garbosa branca, incrível branca, procura pra vocês verem, ele tá na aba Comunidade agora, certo? Muito bem. E ele falou, Netão, no Tebelte tem que trocar a correia de fora. Moçada, verdade, verdade, perdão, tem que trocar o kit de correia da camionete, verdade. A gente tá tão, a gente tá tão acostumado com uma pessoa perguntar sobre o Tebelte, que eu esqueci que é uma informação importante. O vídeo de hoje de manhã, eu mostro como apagar a luz do Tebelte, mas a luz do Tebelte, ela é uma larga, ela é um aviso, ela é um indicativo que está na hora de trocar a correia dentada da camionete, beleza? Beleza? Então, ó, tá a Garbosa aqui, como vocês estão vendo, ó, dá uma olhada. Motor da Garbosa, ó, como é que ficou show, né, moçada? Ficou olhando ele aqui, ó, radiador de alumínio, beleza? Moçada aqui, ó, da Garbosa, kit de correias externas, vocês viram, o serviço foi trocado, e a correia dentada que fica aqui, nessa caixa, nessa proteção, também foi trocado, colocado no obra dessa revisão, certo? Tá escrito bem aqui, ó, reemplace a correia de direitos do Tebelte a cada 100 mil quilômetros, ou aqui, substitui a correia dentada a cada 100 mil, beleza? É por isso que no vídeo do plantão de hoje, eu falei que a correia, essa luz do Tebelte acende com 100 mil, 200 mil, 300 mil, ou seja, você só apaga a luz do Tebelte após trocar a correia dentada. Agora, você pode andar com a luz do Tebelte acesa, mas não pode andar com a correia dentada velha, ou usada, ou com o seu 100 mil quilômetros, entenderam? Então, se o seu caminete acendeu a luz do Tebelte, não vá lá e apaga a sua mente. Não, você precisa trocar a correia dentada, e eu aconselho a trocar a dentada, e troca todas as correias da caminete, todas. Ah, tá na minha vida, troca todas. Depois que tira a peça do lugar, a peça de borracha, vai dar diferença, vai ficar com ruído, com tudo, beleza? Então, reforço aqui. A luz do Tebelte é um indicativo que precisa trocar a correia dentada, e se ela acender no seu caminete, deixe ela acesa no painel, até que você faça a troca da correia dentada. Isso em todas as Hilux, ou melhor, no Brasil, na linha Toyota em geral, essa correia do Tebelte acende. No Corolla Garboso acende, até 2002 que vinha com a correia dentada ela acende, enfim, SW4 acende, tudo, beleza moçada? No Corolla Garboso, eu tô na dúvida se acende, não acende também. Mas moçada, vamos falar da Hilux, vocês já estão falando da Hilux aqui do plantão de hoje, ensinei como apagar a correia, mas talvez não deixei claro que essa luz indica a necessidade urgente de troca de correia dentada, beleza moçada? Então é isso aí, plantão ao vivo a cores em tempo real, graças à dica do Celso J. Fischer, lá do Rio Grande do Sul, beleza? Três canoas moçada, lá do Rio Grande do Sul, ok Celso J. A foto da câmera dele também, é uma garbosa branca, equipada, roda de magnésio, tem snokio, kit conforto, banco de cor, sensacional, galera dele, sensacional, tá aí na nova comunidade, olha aí, dá um like lá, e comenta na foto dele, beleza moçada? Águia auto mecânica 4x4, peraí, peraí, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal para fortalecer a nossa amizade, beleza? Que isso é vídeo de garbosa. É vídeo top. Águia auto mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Tchau.